Música Salve, salve nação viajero, estamos começando mais um vídeo aqui, acabamos de deixar a Dinamarca, estamos indo para a Suécia, tem uma ponte que liga esses dois países, né, que a ponte começa com um túnel que vai por baixo da água, muito louco, né. Dinamarca foi um país lindo, a gente achou um país maravilhoso, muito bacana, agora a gente está adentrando as terras suecas aí e promete ser uma região maravilhosa também, cara. Vamos ver. Se não fosse o frio eu moraria por aqui, viu, porque olha, lugarzinho bacanudo. É agradável. A gente está atravessando essa ponte aqui que parece que o pedágio vai ser bem caro, viu, vai dar mais de 20 euros o pedágio. E, bom, agora a gente está já oficialmente na Suécia. E o legal daqui do norte, assim como no norte da... na América do Norte, também na Patagônia, lá no sul, é que escurece bem tarde, né. Então, por exemplo, ontem a gente foi sair de Copenhagen, já era mais de 6 da tarde e a gente ainda deu para passear para buscar os trolls, né, para procurar os trolls e achar um lugarzinho para ficar, fazer comida, comer, fazer a caminha, assistir um filme e ainda estava claro. Isso já era 11 da noite e quando a gente acordou umas 8, entre 8 e 9 horas da manhã, já estava claro, obviamente. Ou seja, não escurece nunca. É até um saco, na verdade, né, até enche o saco às vezes. Mas é bom, né, para quem está viajando de carro que sempre fica buscando, assim, os lugares. Porque você encontra sem pressa, né, as coisas, é muito legal isso. Para quem viaja de carro, por exemplo, a gente não gosta de dirigir à noite, porque a gente perde todo o visual, a gente não consegue achar as coisas, além de ser mais perigoso e tal. Então, cara, isso é muito bacana, né. O inverno dificulta um pouco, porque a gente acaba tendo muito pouco tempo para dirigir, achar o lugar onde vai acampar, cozinhar, porque acaba que escurece cedo. Tem que fazer tudo correndo. É horrível quando você está acampando, né. E é mais frio, né, principalmente nos lugares do norte ou do sul. E aqui venta pra caramba, né, então todos os lugares que você vê, você vê os cataventos, assim, é mó legal. A galera usa muito, assim, a energia eólica e também painéis solares tem para todos os lados, assim. A galera por aqui reutiliza tudo, assim, da melhor forma possível, de uma forma bem descolada até. A gente acabou de passar o pedágio, o pedágio mais caro das nossas vidas. 56 euros de pura trauletada na cabeça, só pra você passar a cancela. Que doideira, né, cara. Porra. Foi 56 euros de pedágio, cara. Pra você que reclama aí da Bandeirantes, da Imigrantes. É, mano, 56 euros. Tem noção disso, cara? Dá mais de 170 reais. Num pedágio. Bom, galera, dirigimos hoje uns 400 quilômetros e chegamos aqui. Nossa primeira parada na Suécia, a uns 300 quilômetros antes da capital, Estocolmo. E aqui é bem legal porque tem um laguinho ali, não sei se você consegue ver, depois das ovelhas aqui. Aqui tem várias trilhazinhas pra fazer, bem bacana. Aí a gente vai ficar por aqui, vai fazer uma comidinha e depois, amanhã, faz umas trilhas por aqui e tal. Bom, galera, nessa nova configuração aqui do nosso carro, que é mais simples, a gente não fez muito esquema, assim, de água, enfim, igual tinha no Monstro. Então a gente comprou esse galãozinho, que é um galãozinho de camping. A gente comprou dois desse, cada um tem 15 litros e eles ficam dentro do carro. E quando a gente vai usar, a gente coloca aqui na mesinha. E o mais legal é o nosso sistema de limpar a água pra beber. A gente usa a água que a gente pega da torneira e a gente usa uma caneta esterilizadora que se chama SteriPen. Essa caneta, ela emite luz ultravioleta e limpa a água. Ela mata 99,9% dos germes, bactérias e tudo mais e aí deixa a água boa pra beber. Então, dessa forma, a gente não precisa comprar água mineral. Ela não filtra a água, então ela não tira partículas, mas ela deixa a água potável. Bacana, né? Vamos mostrar aqui como é que faz. Então, a lâmpada se acende quando em contato com a água e ela mostra quando a água tá boa. Então, são 60 segundos pra meio litro de água e 90 segundos pra um litro de água. E você pode usar essa caneta por 2.500 vezes. Então, ela tem um investimento alto inicial, mas vale super a pena porque depois você não precisa mais comprar água. E é super pequenininha, então é legal pra quem faz trilha, esse tipo de coisa. Bacana, né? É, galera, nosso gastronomia de camping voltou. Olha que beleza aqui, a pedreiragem pura que a Mari está construindo aqui. Olha que beleza. Nosso fogareiro, nossa mesinha, nossos pratão aqui. Da hora, né? Em breve, o gastronomia de camping oficial voltará a ser gravado. Então, você não perde por esperar. Ah, ah, ah. Ah, ah. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Demora ainda, meu. Vai ficar escuro, escuro lá pra uma da manhã. Só uma da manhã que fica escuro. Aí as quatro o sol já nasce de novo. Tipo assim. Até menos. Né? É, mais ou menos isso. É, não sei. Porque eu tô sempre dormindo. É, nesse horário a gente tá sempre dormindo. Um dia preguicento aqui dentro da nossa casinha. Eu tô só de boa e a Mari fazendo a comidinha. O que que nós temos hoje pro almoço, Mari? Batatas com molho branco e uma saladona bem incrementada. Tchau. 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 Tchau.